Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes trazendo mais um vídeo aqui e sobre a novidade do Free Fire, galera. Então se você não for inscrito e quer saber das novidades já se inscreve aqui, ativa as notificações pra ficar por dentro aí de todos os vídeos que a gente tá postando aqui no canal, beleza? E ainda sobre o Free Fire, galera, a gente ficou sabendo aí, eu postei um vídeo hoje cedo falando a respeito aí da nova skin, que é a skin que vai vir do festival de verão e eu vim trazer aqui pra vocês então agora o detalhes, em detalhes ela, que ainda ninguém postou os detalhes dela então ela tá aqui ó, ela vai custar 2.999 diamantes, quando você entra aí você já vê lá que é a pré-venda de 10 diamantes como que funciona essa pré-venda, galera? Muita gente ficou na dúvida, a pré-venda é o seguinte, cara você vai aqui, pré-venda por 10 diamantes, se essa meta aqui de compartilhamento chegar até aqui em 60% você vai adquirir um dos personagens por 10 diamantes, ó, a pré-venda ela termina dia 14 de abril, né? a gente tá, abriu ontem, dia 8 e vai até o dia 14, tá? então as vendas começaram aqui ó, dia 15 do 4 é quando você já vai poder comprar ela por 2.999 e dia 21 ela encerra e não vai ter mais sendo vendida, tá? como que é esse passe aqui? vamos ver aqui, então ó, se você clicar aqui nessa interrogação aqui já tá falando aqui ó pré-venda, a data de pré-venda, né? que é do dia 8 ao dia 14, tá? e durante o período de pré-venda os jogadores precisam gastar 10 diamantes, ou seja, comprar por 10 diamantes pra pré-venda, caso não chegue, ó, após comprar na pré-venda o progresso global irá aumentar o desconto dependerá desse progresso, podendo chegar em até 70%, tá? durante o período de compra os jogadores que compraram a pré-venda poderão adquirir com o desconto da pré-venda outros jogadores receberão o desconto global ó, durante o período de compra os jogadores que compraram a pré-venda, ou seja, pra gente que gastou esses 10 diamantes vai poder comprar pelo valor que fechar aqui quem não comprou vai comprar pelo valor original de 2.999, tá? então, ó, atenção, é meio que uma pegadinha você acha que já tá comprando pelos 10 diamantes, mas não tá não, galera até eu agora que eu li aqui que eu me confundi, agora que eu vim ver, ó esses 10 diamantes é só pra você reservar ela, não quer dizer que você tá comprando vamos aguardar pra ver por via das dúvidas, eu já adquiri a minha pré-venda disso aqui na minha conta principal mas vamos ao que interessa, vamos ver aqui elas em detalhes se compensa, aqui tá ela essa aqui é a feminina ela vem com esse bonézinho aqui, meio que de lado, aqui, bem bacana ela também vem com esse topzinho aqui, ó a saia esse detalhezinho aqui na perna as pulseiras essa pulseirinha na perna o sapato dela, mano, é transparente, doido ô louca, as garotas aqui vão gostar desse sapatinho aí transparente, velho, de cristalzinho vamos ver no detalhe aqui o bonézinho dela, ó festa verão, cabeça, sol verão, esconde capacetes muito interessante, isso é bacana que esconde o capacete, né a parte de cima, a blusa, oceano e biquíni, esconde o colete, isso é interessante diferente a saia, tá outra coisa que eu achei interessante é que você pode usar combinação de outras roupas, né, isso é legal e o sapatinho, aqui as sandálias e na masculina bem, vem o cabelo, né, que é esse cabelo aqui, ó bem o estilo aquele, tem um cabelo preto desse, só que ele é solto não sei se vocês já viram lá, tem esse cabelo preto, né, e esse aqui é o surfista agora eu achei interessante que eles falam surfista mas o cara tá de calça, mano diferente beleza, aqui tem o colete, a parte de cima que esconde colete, isso eu achei legal esse peitoral bem bacana, cara, bonito só que ficaria mais bacana, acho que sem essa parte amarela comenta aqui embaixo, o que você acha, essa parte amarela que fica legal ou não, vai lá, comenta lá o que você acha, eu achei que faltou uns adornos aqui nos braços, aqui umas pulseiras ou algo assim, um relógio, sei lá, alguma coisa ali no braço aqui as pernas a calça, a calça, ela tem esse detalhe aqui, ó se o cara tiver com o peitoral, mano, fica bacana ela e o peitoral vai ficar legal, hein e o sapato que é tipo uma bota, né legal, achei bacana e assim é o kit completo galera, legal, legal, legal mesmo, hein, gostei então, esse é o vídeo, galera espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo qual a dúvida de vocês em relação ao passe se eu não souber aqui, eu vou tentar procurar aqui na internet, descobrir algum jeito de explicar pra vocês lembrando também aqui, eu acredito que quando lançar esse aqui, vai vir o cachorrinho, cara, esse cachorrinho tá muito da hora, olha só muito legal, eu fiz um vídeo falando sobre ele, galera, vai estar aí no card, beleza comenta aí, galera, o que você achou você vai comprar aí o passe, não vai comprar esse passe, não, essa skin, essa pré-venda diz aí tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau